Fala galera da MB! Então, vocês pediram aí nos comentários pra eu fazer o vídeo sobre os laudos que saíram na Benutri, né? Num pan, né? Que Félix Bonfim, ele é o coordenador, se eu não me engano. Que alguns produtos da Integral Médica, eles caíram no álbum, né? Só que eu vou dar a minha visão, né? Você tem que saber interpretar a laudo, certo? Uma coisa que é bastante importante frisar, é que a própria Anvisa, ela permite a variação de até 20% pra mais ou 20% pra menos do que é informado na tabela nutricional. Isso faz com que o produto, se ficar dentro dessa margem, seja um produto idôneo, tá? Acima dessa margem aí possa ser que tem alguma questão de algum problema com relação a isso, né? Então, é... O que aconteceu, né? A gente tinha feito esse vídeo, semana retrasada, só que a gente teve um problema aí com o nosso cartão de memória, que o arquivo ficou corrompido, e eu vou ter que refazer novamente esse vídeo. Quando eu fiz o vídeo que foi semana passada, o site, né, a URL ainda tava lá com todos os laudos disponíveis pra vocês. Só que hoje, como eu fui refazer o vídeo novamente, os laudos, eles sumiram. E tá escrito assim, ó, aqui. O conteúdo do presente link está sendo removido em cumprimento da AR decisão liminar proferida pelo MM, né, juiz, que é um meritíssimo, eu acho, né? Juiz de direito, doutor Adevani Carlos Moureirada Silveira, da 4ª Vara Cível, do Foro Regional 1, Santana, da Comarca de São Paulo SP, nos autos da tutela antecipada antecedente, número, enfim, aí tá um número de protocolo aqui, aí, proposta por BRG suplementos nutricionais, ou seja, integral médica. De qualquer forma, a Benuso esclarece que convicta das suas razões e atenta a uma de suas principais finalidades estatutárias, qual seja a proteção do consumidor de suplementos alimentares, está em esforços para prestar eventuais esclarecimentos necessários a tal juízo e buscar a revogação da tal decisão liminar. Ou seja, o que tá informando aqui, que a integral médica entrou em um processo judicial, junto com a a a a Benutri, né, falando com relação a esses laudos que foram divulgados, né, como se os laudos ali não tivessem sido laudos verídicos, exato, que tipo, que não condiz com o que realmente a empresa faz, né, e aqui eles foram obrigados e tiraram, mas eu tinha dado alguns prints, né, antes de fazer os vídeos e tal, e eu tenho esses laudos que foram expostos e eu vou colocar aqui para vocês. Se vocês só não vão conseguir ver o link e nem baixar nada, né, até porque vai estar aí. Então vamos lá. Para o primeiro laudo, né, mas antes disso, se inscreve no canal, certo, que esse vídeo aqui é um vídeo que, pô, a gente tá sempre atualizando vocês no mercado, custa nada, dá uma, se inscreve no canal, curte aí se você gostar do vídeo, comenta qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no nosso canal, porque isso é bastante importante para o crescimento dele, né, e para o nosso crescimento em conjunto. Quanto mais a gente cresce, mais conteúdo a gente vai conseguir fazer com melhor, né, câmera melhor, tudo melhor, então vamos lá. O primeiro produto, que esse daqui, foi o que eu mais considerei, assim, uma variação absurda e prejudicial, tá, que seria da ISO triple zero, que é da linha Body Size da Integral Métrica, a ISO triple zero é aquela vermelhinha, aquele potinho vermelhinho, tá, aqui tá informando o seguinte, ela teve variação de carboidrato de 266,67% a mais do que é informado na tabela nutricional, ou seja, numa poção de 30 gramas, ela informa que tem na tabela 1,5 gramas de carbo apenas, mas na realidade no laudo, que foi da Eurofins, que é um dos melhores laboratórios da de laudo, esse, se eu não me engano, investimento nesse programa aqui de auto monitoramento de mercado de suplementos nutricionais, foi um investimento de mais de meio milhão aí só de laudo, tá, galera? Então, não foi só da Integral Métrica, teve outras marcas que eles estão liberando há pouco, sobre até esses dias que tinham liberado da Isoído, da Underleves, nos comentários, mas ainda não vi, tá, vou avaliar com vocês depois esse laudo, mas, de antemão, hoje é a Integral Métrica, que infelizmente já saiu, mas, acho que vale muito a pena especificar pra vocês aqui. Aí, esse que foi a maior diferença, né, foi 266% a mais do que informado na tabela nutricional, que é de 5,5 gramas. O que é isso? Pode me prejudicar, tá, vamos lá, 5,5 gramas vai me deixar gordo? Eu, é, aqui tá informando 1,5 só, e eu tô consumindo 5,5, isso é um absurdo, vou engordar com essa proteína? Não, tá, galera, não vamos viajar também. O que é que pode ter de problema nessa proteína quando ela tem uma variação muito alta, assim, com relação a sua questão de carboidratos? É com relação a quem é intolerante à lactose, tá, então, se você é intolerante à lactose, utiliza a Iso-Triple Zero na intenção de ter um produto que não tenha lactose ou traça os mínimos que não ofereça nenhum desconforto pra você, é muito provável que você tenha, tá, desconforto. Então, uma pessoa intolerante à lactose pode acabar se dando mal consumindo esse produto e é um produto caro, tá, galera? Convenhamos aí que você vai numa loja de suplemento, tá lá o produto com 1,5 de carbo, você acredita que o produto ele seja basicamente zero lactose e compra. Quando você compra, você tem problemas intestinais. Isso daí é horrível, tá, porque eu acho que uma proteína dessa deve estar perando acima dos 200 reais. Então, é um produto caro e ainda pra você não ter o que ele tá realmente apresentando, esse é um problema. Alguns aminoácidos aqui teve pequenas variações, tá, galera? Eu não considero tanto essa variação de aminoácido importante, tá? Ó, teve aminoácidos aqui que teve 33% a mais, 21%, menos 21%, outros 37%, outros tem 26%, tá? Mas, é o que eu digo a vocês, se liga só. Nessa questão aqui, galera, de, de, essa variação minúscula, eu ainda não caracterizo isso como aminoespink, porque eu que tava informando, pô, se tem adição a mais de aminoácidos e tal, vai ter, vai cair no aminoespink, porque são adições de aminoácidos que podem baratear o produto e etc. Mas, galera, a variação é muito pequena, tá? Tem produtos aqui que tá com 33%, 21%, ou seja, é 13% a mais só da margem de erro, outros, tá 1.6% só a margem, 1.33%, aí tem outros que tem 17%, quando você vai levar em consideração aqui, não é uma, não é considerado um aminoespink ainda, porém, é um produto que foi reprovado, tá? Por quê? Porque a margem é só até 20%, então, eu não considero alguma coisa ruim dessa isotriple zero com relação à questão dos aminoácidos, mas com questão do carboidrato, realmente você tem que ter cuidado. Teve também um informou que tinha apenas 47mg de sódio e na real tinha 95.70, que também eu acho besteira isso, tá? Mas, é bom levar em consideração esse problema porque você tem que saber interpretar direitinho aí como é que vai estar nos lausos, mas, com relação a única proteína hoje que eu vou falar mal assim, que realmente é um problema, é com relação a essa questão de carboidrato, tá? Outra coisa também é que não tem como você garantir um padrão, por isso que tem essa margem de erro. Você não pode, não consegue garantir que uma vaca vai ter o mesmo leite diversas vezes e que vacas diferentes vão ter o mesmo padrão de leite que vai sair com a mesma quantidade de aminoácidos e tudo mais, tá galera? Então, leve em consideração isso também porque todo produto que você comprar, pode ter certeza se você vai no supermercado, compra frango, compra carne, a tabela nutricional ali basicamente é genérica, tá galera? Até porque o mesmo frango ele não vai ter a mesma concentração de proteína do que outro frango, tá? Então, tem essa margem de erro, agora deve ser levado em consideração, beleza? Vamos agora passar, não, minha conclusão final da isotriple zero, não acho um produto legal, porque essa realmente, essa diferença aí de carboidrato é bronca. Mas, como a integral médica já fez essa questão de retirar, a gente vai ficar aguardando aí ela fazer o laudo dela, o dar o parecer dela que até agora no momento não teve. então, é bastante importante aí a integral médica se retratar com relação a esse laudo, não somente colocar aí na justiça e etc e ficar por isso mesmo. Vamos lá, agora a whey 100% pure. A whey 100% pure aqui, véi, saiu sinistra, tá? Por quê? Porque, na concentração de proteína ela veio com 6.25% a mais do que em forma, vem com 21.25 gramas, legal também isso aí. cisteína veio com a variação de 7.48% a mais e veio com 9.41% a mais. Aqui tá mostrando 29.27, tá galera? Mas eu tô falando a diferença do que pode ser considerado. Então, se pode até 20% e tem 27, teve 7% a mais do que é permitido de variação, tá? Triptofone 9.41%, não é considerado aminospink, tá galera? Isso aqui é uma variação muito baixa, inclusive, se você der uma olhada nos outros aminoácidos, veio até com a concentração um pouco maior do que informado na tabela, então tem pequenas variações aí dentro da margem de 20%, tá? Então, não acho que isso aqui se enquadre em aminospink, acredito que essa proteína aqui, ela realmente é idônea, tá? E não deve ter problema com ela, essa daí, pode ficar tranquilo, passou com louvor aí nos testes. Tem que se ligar nesse, porque a gente vê lá que foi reprovado em laudo, né Tiago? Aí veio tipo 27% e pá, não sei o que, aminospink e tal, mas, isso aí é besteira. E ela ainda veio com 13% a menos de sódio do que a informada. vamos lá pra a Whey 3W Super, né? Seria a 3 Whey da Integral Médica, a linha Body Size. Também veio com algumas variações aqui, de 1.39 de agenina a mais, 7.52 a mais de cisteína, 5.33 de triptofano, e veio com menos 39,49 de sódio, que seria um ponto positivo, tá? É uma variação aí da tabela nutricional, tem uma variação que é benéfica, que quanto menos sódio, melhor, tá? E teve uma pequena variação aí de triptofano, cisteína e agenina, que eu não considero como aminospink, então a Whey 3W Super foi top, né? Passou com louvor também nos laudos. Mas tem margem? Tem. A margem é de 20% a mais ou 20% a menos, tá? Mas, tipo, digamos que ela tenha 23%, mas se ela tiver 20%, ela passa. Isso aqui. Então, por que 3% a mais, tá ligado? Seria uma coisa relevante, tá? Porque se até 20% é permitido, 3% a mais não vai dar quase nada de diferença do que é permitido, tá ligado? Eu não considero aminospink, não. Eu acho que aminospink, se você for pegar realmente um produto que contém aminospink, mano, a não ser que esse aminospink aqui seja um aminospink mais selecionado e tal, os aminoácidos, mas ainda assim eu acho muito de boa, tá ligado? Porque ele sempre vem com 5.32% a mais, sempre vem com proteína a mais do que eu informado na tabela. Eu não acho uma coisa tão gritante assim, não. E ela veio com menos 39% de sódio, né? Que é um ponto positivo também. Não acho também que isso aqui se enquadre em aminospink e pra mim o produto ele é idôneo, é um produto que passou com louvor aí nos laudes. Mesmo que estejam lá informando que é um produto que foi reprovado porque ele caiu nessa margem de erro de 20%, tá galera? Então tem que saber interpretar a parada. Nitrohard. Nitrohard aí já veio com 65% a mais de carboidrato, tá? 65% a mais, ou seja, é informado que tem 3 gramas de carboidrato e foi encontrado quase 5 gramas de carboidrato. Então, é uma variação significante, tá? 65% já é significante, beleza? Mas eu vou falar a nível nutricional. Isso vai impactar realmente no meu shape? Tem um pouco mais de carboidrato? Não. Até porque a Nitrohard ela é uma proteína se eu não me engano 3W. Então, quem tá consumindo essa proteína sabe que é uma proteína que tem maior concentração proteica de whey protein concentrado e consequentemente essa proteína ela tem lactose. Então, um cara que é intolerante à lactose não vai consumir nunca essa proteína. Só que um cara normal como eu não vou ver diferença nenhuma em ter apenas aí é... cadê? 2.3 gramas a mais de carboidrato não vai impactar em nada. outra coisa aqui ele vem com menos 98% de cisteína que é uma concentração aí relevante que diminuiu mas se você for fazer a soma total de todos os aminoácidos o balanço ficou positivo até porque somando tudo pela margem que veio a mais ele tem aí 31.10 gramas no total de proteína ou seja tem mais proteína do que informado na tabela nutricional mesmo em alguns aminoácidos tem uma concentração menor que essa daqui veio com menos 98% aí teve triptofone que veio com 1.67 a mais aí gordura total ainda foi melhor porque gordura quando tem menos é melhor então veio com 2.4 de gordura apenas tá e ela informa que tem 3 gramas então é uma proteína aí que passou com o voo também não vejo problema nessa questão nesse aumento de carboidrato não acredito também que a integral médica adicionou carboidrato e etc porque se você pegar pra ver realmente mesmo é muito besta a diferença de um pra outro tá galera então eu acho que nesse caso aqui também não deve ser tão levar em consideração a nitrohard não isoidro tá agora engraçado porque todas as isoladas da integral tanto da linha body size como da linha darkness tiveram problemas com relação a carboidratos que isso é uma coisa séria galera por causa da questão do intolerante à lactose então ela veio aqui com quase uma variação de quase o dobro de carbo ela informa que tem 1.6 na isoidro e na realidade ela tem 2.32 tá então é uma coisa que a nível nutricional não interfere em nada não vai ser uma coisa que vai ser nossa vai me engordar mas pra quem colore a lactose pode causar assim um desconforto variação aqui de aminoácidos foi pequena também não acho 43% que dá em torno de 23% a mais com relação a triptofano triptofano é um aminoácido uma coisa também que é legal dizer o triptofano ele é um aminoácido essencial tá galera na maioria dos aminoes piquem eles adicionam glicina adicionam outros aminoácidos que não são essenciais são aminoácidos mais baratos tá e esse é um produto que ele tem um acréscimo um pouquinho a mais só de glicina que chega a 11% aí ele tem outro que tem o outro aqui que eles tem é ácido ácido aspartico que dá 2% também de variação então a pior coisa que tem aqui é com relação ao carboidrato inclusive o sódio dele deu a menos né então seria uma variação melhor veio aí com 30% a menos do que eu permiti da variação então dá em torno de 50% o total acho que essa proteína aqui ela passou com louvor inclusive ela tá até melhor que a isotripe 0 mesmo ela tendo aí um pocetual de 45% né porque a variação foi muito pouca mas acredita aí que essa variação entra aí naquela questão da vaca não ter o mesmo processo não dá pra garantir a mesma quantidade e etc então tipo não acho que a integral médica fez isso pra ludibriar os clientes tá acho que aconteceu não bateu e também se ela se 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 sentiu injustiçada com esses laudos e fez uma entrou com um processo com relação pra tirar isso do da BNUTRI alguma coisa aí deve estar ela deve estar querendo mostrar né então mesmo com esse laudo eu não vendo nada demais ela realmente quer mostrar que o laudo ele não é não é isso que tá informando então tanto faz se ela fizer um laudo e realmente ela mostrar que o produto beleza bateu é isso aí mas mesmo se ela não mostrar eu não acho que seja uma coisa tão relevante assim pra eu tá metendo um pau aqui dizendo que a marca não presta tá ligado a genina aqui ó pronto a gente já tá na isobrande complex também isobrande complex não teve grandes variações aqui 20% 20,42% de a genina então foi 0,42 a mais da variação permitida o outro foi 4,22 a mais da variação permitida que é a cisteína triptofano 5 sempre triptofano tem a mais e cisteína e a genina tem a mais já percebesse sim de todas as proteínas que eu falei sempre a variação a mais vem nesses três tipos de aminoácidos na maioria das vezes aí agora dark way dark way aí já teve uma concentração relevante de carboidrato porque a dark way da minha darkness tá ela informa que tem 3,6 gramas de carboidrato só que aqui no laudo ela ficou com 6,50 gramas de carboidrato é uma variação significativa a nível nutricional não mas eu acredito que um cara que compra um produto que informa que tem 3,6 e descobre que ele tem 6,5 o cara fica um pouquinho puto com isso mas se tu for pegar os laudos daquelas best way gourmet da FN Forbes que vende no mercado livre etc mano é sinistro porque informa que tem 24 gramas de proteína e tem de 6 a 9 gramas de proteína aí tu vai informa que tem 4 a 8 gramas de carboidrato e tem 30 gramas de carboidrato e isso é um produto ruim tá então eu não acho uma variação tão grande quando eu vejo isso e não vejo maldade na integral médica por ser uma variação pequena tá claro que eu tô levando em consideração somente esses laudos aqui não tô levando em consideração nada que a integral médica fez até o momento até porque ela não comprovou nada até agora então possa ser que ela consiga comprovar após esse vídeo etc mas de toda forma eu tô aqui vendo e tô meio que defendendo a maioria dos laudos aqui com relação à integral médica e olha que eu nem trabalho com integral médica tá galera por opção mesmo gordura total menos 65% ótimo né menos gordura melhor pra vocês veio com mais proteína do que o informado pouca coisa apenas 2,63% de variação mas ainda assim veio com mais proteína do que o informado aí teve aqui a Nutri Whey Protein também se a Nutri Whey Protein tivesse alguma variação eu ia ficar puto pronto essa daqui se tivesse alguma variação eu ia ficar puto galera porque já é um produto ruim é um produto lixo que eles fizeram pra enganar os clientes que é um hipercalórico nome de Nutri Whey e vim com problema com relação a carboidrato um produto que ele já vem com 80 gramas de carboidrato é pra se fuder né Thiago é pra se fuder ainda bem passou ainda por cima veio menos carboidrato do que o informado obrigado menos 78 gramas e o sódio veio mais baixo do que o informado que é um ponto positivo veio com menos 30% de resto tá tudo tranquilo aqui galera por mim aqui passou em tudo basicamente agora Dark Bar Dark Bar veio com mais carboidrato do que o informado tá que é uma concentração alta 37.59 mas também valor nutricional não vejo tanta diferença assim agora a quantidade de calorias total de 326 calorias foi pra 410 se você tiver aí a questão do carboidrato bastante contato e tal possa ser que atrapalhe um pouquinho dependendo de quantas barrinhas você come no dia né se for uma pessoa que você coma muito fora passa o dia todo fora e consome de 3 a 4 barrinhas por dia né uma Dark Bar né no caso que é aquela grandona acho que vocês já sabem qual é bota aí a foto aí Thiago pra quem não conhece mas também não acho uma grande diferença aí não mas no total dependendo de quantas você consuma possa ser que atrapalhe sim sua dieta tá galera até porque carboidrato aqui é o que tá dando a variação alta e é isso isso foi o vídeo dos laudos né essas foram as proteínas mais importantes assim que entraram nos laudos conclusão final não acho que isso é um produto que foi um laudo que fez com que a marca desmascarasse a marca tá porque eu não vi grandes variações ao ponto de eu dizer ah essa marca não preste teve algumas variações ali de carboidratos nas isoladas pode sim acontecer algum problema com relação a intolerância à lactose pode mas venham dizer a você se você for intolerante à lactose não consome whey isolado não consome outra fonte proteica quer uma proteína barata utiliza a albumina não quer só bater a quantidade proteica então pronto ou pega uma proteína da carne ou se você quiser também pode pegar uma proteína vegana uma proteína da soja enfim escolhe aí outra fonte que não seja derivada do soro do leite porque aí você vai estar 100% resguardado do que o produto ele não tem lactose mas de antemão se você for intolerante não consuma as isoladas até o momento aí tem que ver o lote qual foi da da integral médica e vamos esperar a integral médica se retratar com relação a esses laudos espero que vocês tenham gostado do vídeo esse foi o vídeo sobre os laudos recentemente saído da integral médica pela abenudo no sistema PAM que é coordenado por Félix Bonfim que vocês já conhecem aí que é um grande nome com relação a questão de laudos no Brasil inteiro espero que tenham gostado do vídeo curte aí se você gostou comenta compartilha com seu amigo tamo junto até a próxima e falou falou e